Então, ao longo das últimas duas semanas, equipes Tático Móvel e o Sessão de Inteligência do 10º 1º Batalhão têm levantado informações a respeito da modalidade criminosa, armas de fogo, tráfico de drogas na comunidade São Francisco de Assis. Então, na data de hoje, nós desencadeamos operação naquela comunidade com apoio das equipes Tático Delta, equipes da Roca, Ronda com Cães e equipes do Batalhão de Choque, oriundas de Belo Horizonte. Foi dado cumprimento a esse mandado de busca e apreensão. Na casa da autora em questão, foram localizadas duas armas de fogo no calibre 9mm, munições, duas placas balísticas de nível de proteção considerável. Sendo perguntada a ela a respeito desse material, a ratão todo seria de sua propriedade. Então, a autora foi presa, foi conduzida inicialmente ao AI para atendimento médico e, posteriormente, a delegacia de polícia civil para demais providências. Então, de antemão, a Polícia Militar agradece o apoio da comunidade. O levantamento de formações também das equipes foi preponderante para esse resultado. E também, de antemão, agradecemos o apoio das equipes do Batalhão de Choque, que muito tem contribuído para bons resultados aqui na nossa cidade. Obrigado. Obrigado.